Olá pessoal, bem-vindos ao Quero Te Contar E no vídeo de hoje eu mostro pra vocês a Thaís e o Biel novamente Como eu informei, eles estão no estúdio de tatuagem E a Thaís brincou falando que vai tatuar o nome do Biel Mas também não disse o que ela irá fazer Vou deixar o vídeo aí pra vocês assistirem E vamos aguardar o resultado final E vocês, o que que acham que eu vou fazer no meu corpo? Sugestões? Vou tatuar a Gabriel Vou tatuar seu nome, Gabriel Ó, tá com moral, hein, garoto Se eu fizer primeiro eu faço depois O vídeo foi esse, gente Espero que vocês tenham gostado Deixe o like e se inscrevam Pra não perderem o resultado da tatuagem E também pra não perderem outros vídeos, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo Tchau, tchau